beleza pessoal bom eu nem ia mostrar a parte da autenticação do criar o hotel do login sei mas eu vou fazer de uma vez antes que deixa eu até vou deixar uma coisa mais caprichada aqui esse form server aqui eu vou botar só um servidor rodando aqui para ficar mais mais visível para vocês então um label aqui e vamos botar aqui então servidor rodando certo servidor está rodando aqui beleza show de bola ok vamos rodar ele salvamos e rodamos servidor está rodando beleza vamos para o nosso cliente e agora o nosso cliente nós vamos pegar aqui o meu formulário que esse cara aqui então a gente vai deixar desabilitado certo desabilitado ou seja eu posso pegar e rodar esse cara aqui mas não está conectado não consegue tá não está conectado com ele então vamos colocar o seguinte ele não vejo que não está ativo também aqui poderia deixar tipo que menor como deixar ele aqui e vamos colocar aqui pessoal uma espécie de uma tela de acesso por exemplo aí poderia fazer o que a você vai o cliente vai ser o servidor você poderia colocar aqui um leigo um leigo um leigo para colocar uma tela de acesso certo então botar aqui um leigo um leigo aqui acesso ao sistema então poderia fazer algo bem caprichadinho né botar aqui um tamanho diferente daqui no tamanho 14 aqui acesso ao sistema aí você ia botar aqui então usuário aqui seria o usuário aqui seria a senha certo beleza deixa eu só botar aqui então beleza então aqui seria o usuário e aqui seria o usuário e aqui seria a senha certo e aqui seria a senha beleza então esse cara aqui é 5 aqui o mais e aí o que o cara ia fazer é botamos aqui dois edits aqui temos que um edit aqui tamanho 14 decidir aqui para ficar padronizadinho aqui vamos apagar o texto dele certo contra o c contra o v ok usuário senha e aqui a gente vai botar aqui um só vamos mudar o nome tá edit 1 tá edt senha sempre vai ficar uma coisa mais legal aqui edt usuário usuário e aqui edt senha edt senha e para finalizar a gente vai mandar conectar né a gente vai mandar conectar botãozinho aqui então aqui para conectar ao sistema estamos aqui captão aqui conectar ok padronizado aqui tamanho 14 e para finalizar pessoal vamos botar aqui um um label aqui embaixo que vai dizer então se o usuário está conectado ou não tá certo vamos botar aqui então por default o captão dele vai ser não conectado certo captão aqui é é é é é não conectado ao sistema ao ser não conectado no servidor certo por default ele não não está conectado ao servidor ok vamos só colocar então aqui o o leigo aqui então lb é lb status servidor ok bom show de bola então o que nós vamos fazer aqui a gente vai dar dois cliques certo e vamos pegar o meu sql connection vamos pegar o nosso sql connection aqui primeira coisa que a gente vai fazer vamos fechar ele só para garantir né sei que ele está fechado ali mas sabe que às vezes está numa equipe teve lá o cara que ativou vejo que aqui ele está fechado ele não está conectado certo mas sabe como é que é né ah o cara foi lá e conectou então o que na hora de acessar fecha para garantir vamos limpar todos os parâmetros de conexão sql.params.clear porque que nós vamos limpar tudo clear o que quais são os parâmetros são esses caras aqui ó veja o que aqui nós temos vários parâmetros são esses parâmetros de conexão aqui certo então esses caras aqui a gente pode mandar limpar ok beleza então agora vamos fazer o seguinte deixa eu ver aqui f12 e agora nós vamos dar limpar e aí a gente vai adicionar manualmente esses parâmetros então sql.connection.params.add a gente vai adicionar aqui manualmente esses parâmetros ok inclusive deixa eu fazer o seguinte eu vou dar um ctrl c deixa eu ver aqui quantas linhas são deixa eu ver aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove são nove linhas então eu vou pegar aqui nove desses caras aqui ctrl c um, dois opa dois três opa quatro cinco seis seis sete oito nove nove beleza peguei esses novos aqui pessoal até se eu não me engano eu já vi alguma coisa na embarcadeira numa conferência que teve tinha uma questão de copiar e colar bem bacana que colava uma vez só mas eu não lembro mais então como não lembro eu estou sem paciência para ir pesquisar algo algo assim então deixa eu fazer no no brutamonte mesmo aqui peraí acho que eu inverti aqui eu tinha que ter feito diferente eu tinha que ter feito isso aqui ó ctrl v e daí adicionar esses caras aqui antes tudo bem estou meio atrapalhado aqui agora mas faz parte ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v apagamos tudo isso aqui show então agora a gente só vai finalizar aqui ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ctrl d vai dar uma alinhadinha aqui beleza vejo que vai passar aqui só que em vez de nós passar essa senha aqui nós vamos passar quem? o nosso edt usuário ponto text e a senha a gente vai passar a mais edt senha ponto text certo? claro que feito isso a gente agora vai mandar conectar ok? então o sql connection ponto connected recebe true pronto vou fazer a conexão ok? vamos rodar esse cara aqui aqui ó vamos lá neri botar um, dois, três, quatro certo? opa não não foi certo peraí tá aqui neri conectar beleza eu botei o n minúsculo certo? o n minúsculo vai dar erro o n maiúsculo que vai conectar perfeitamente tá certo? muito bem claro que essa senha aqui deveria ser um campo especial não pode teria que aparecer o asterisco né? aqui poderia aparecer assim ó conectado ao servidor bom a gente vai melhorar isso aqui vai que se der a conexão fica muito chato você colocar uma mensagem tipo essa aqui ó um erro de sistema né pessoal? erro de sistema isso aqui é horrível então a gente vai melhorar isso aqui na próxima videoaula até mais tchau